Bom dia aos nossos amigos e amigas ligados no nosso programa. Nós estamos aqui no grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E é claro, estamos esperando a chegada da segunda missão que estava no Rio Grande do Sul. Eles já estão próximos aqui. Eu vou conversar com o Coronel Rangel, meu amigo aqui, que está... Ele que é o coordenador aqui dessa situação. Coronel, quanto tempo para o pessoal chegar aqui? Daqui a cinco minutos, a nossa equipe já chega com quatro viaturas. Estão vindo quantos militares? São 15 militares do Corpo de Bombeiros e dois agentes da Defesa Civil. E quais as ações que eles desenvolveram lá nesse período e qual o resultado? Foi uma missão muito exitosa. Nossos militares, eles cobriram a cidade de São Leopoldo e Bento Gonçalves. E o gabinete de crise, à medida que as ações, as águas diminuíram, então as nossas equipes começaram a retrair. Então saíram de São Leopoldo, a equipe que estava em São Leopoldo, ela somou juntamente com a equipe de Bento Gonçalves. E nós tivemos várias ações humanitárias, nós tivemos vários salvamentos, tanto de adultos, crianças e animais. Quer dizer, a missão do Corpo de Bombeiros, do Distrito Federal, do Batalhão, do Grupamento de Busca e Salvamento, desde o começo, desde que foi para lá, foi extremamente exitosa? Extremamente exitosa. Nós tivemos sempre orientados lá pelo gabinete de crise, então eles observavam qual era a evolução do ocorrido. Então, primeiro nós tivemos a informação de que São Leopoldo, devido à baixa das águas, então fazia com que somasse a equipe de São Leopoldo junto à equipe de Bento Gonçalves. E nisso, nós, era o protocolo, justamente 15 dias no local, e aí o gabinete de crise, ele fez o revezamento das equipes. A nossa equipe do DF, ela retraiu, e no caso, a região de Bento Gonçalves precisava mais de cachorros, são chamados binômios, tanto do homem quanto do animal. Então, precisou de um reforço a mais, e chegou o reforço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Agora, Nicole, daqui a pouquinho eu vou voltar com todas as situações, com a chegada do pessoal aqui, com a emoção da família, os familiares estão aqui, e dos próprios companheiros de trabalho, dos militares. Afinal, foram 15 dias de isolamento, eles passaram 15 dias trabalhando diuturnamente lá em Bento Gonçalves e São Leopoldo, para poder resgatar pessoas, animais e crianças, que estavam muitas crianças também sem seus familiares. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações e a chegada dos militares aqui no grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do DF.